A recuperação do Rio Doce depois do rompimento da barragem de rejeitos de minério em Mariana, Minas Gerais, será um exemplo que poderá ser adotado por outros países que tiveram problemas semelhantes. A declaração é da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. A ministra afirmou ainda que mesmo sendo a longo prazo, a recuperação do Rio Doce será feita com a participação de toda a sociedade. Leva tempo, tá? Com a estrutura de governança, nada desse dinheiro vem para o poder público. Será feito com o controle da sociedade, com o diálogo com os impactados. Eles vão ter que dizer quais são os projetos, como é que eu recupero, como é que eu faço. A população indígena, tem gente, é uma gama, os pescadores, etc, etc. E tem o comitê que vai fiscalizar pelo governo e, obviamente, toda a fundação está sujeita ao controle da sociedade pelo Ministério Público. Então, tem um trabalho novo a ser feito e esse trabalho eu espero que melhore, não só recupere, mas devolva um doce melhor.